Açucar, que é uma cabana simples, que é uma cabana singela, tem uma peculiaridade. É a única mitzvah que nós entramos, nós nos colocamos dentro do próprio objeto de mitzvah, a própria açucar. A ideia é de nos envolvermos totalmente com a santidade. Entramos na mitzvah, literalmente, a mitzvah de nós nos sentarmos na açucar, ela dura sete dias. E ainda temos um oitavo dia, como costume, mas a simbologia é clara. 70, 80 ou mais anos da vida da pessoa, que ela procura se conectar ao sagrado, ao divino. O que nós fazemos dentro da açucar? Comemos, simbolizando o aspecto material da nossa vida. O judaísmo tem essa peculiaridade, ligar o físico ao espiritual. O ato de comer, como qualquer ato físico, pode ser elevado a uma espiritualidade maior. Quando nós estamos comendo dentro da açucar, significa que dentro de 70, 80 ou mais anos da nossa vida, nós estamos exercendo a nossa espiritualidade. Sempre com a mente e o coração, o vivenciar das nossas tradições milenares. Na Torá consta que sentamos na açucar, porque Deus assentou os judeus no deserto. Por que não comemoramos Sukkot? Logo em seguida, a Pessah. Já que começamos a sentar em cabanas, logo em seguida, a libertação da escravidão do Egito. A resposta é que esse período é o período da primavera. É chamada a festa de Pessah de Haq a Avif, a festa da primavera. Se nós entrássemos numa cabana simples, singela, natural, logo no período da primavera, estaríamos demonstrando um piquenique, um passeio ecológico, espairecermos diante da natureza. Mas a festa de Sukkot é no período do inverno, é o período das chuvas, é o período onde havia uma super safra, onde judeus dos tempos bíblicos se descobriam multimilionários quando iam contabilizar os seus grãos a perder de conta. O magnata saía da sua mansão, do seu palacete, para uma cabana simples, singela, demonstrando a humildade. Essa ideia de vivenciarmos Sukkot exatamente numa estação em Israel, uma estação climática que não favorece simplesmente sairmos no campo, mais uma ideia da humildade, da confiança em Deus, da conexão maior. A Sukkot, para ser kasher, ou seja, para estar apta a funcionar como objeto de mitzvah, precisa ter um teto frágil, feito de plantas, um teto que não proteja a pessoa da chuva, das intempéries. As paredes podem ser feitas de qualquer material, mas o teto tem que ser frágil. Ele simboliza a nossa conexão maior com Deus. Devemos ter a plena consciência de que é o divino, é o Todo-Poderoso que nos protege. Por isso, nós temos um teto frágil, mostrando que o verdadeiro teto da nossa vida não é o teto físico, mas sim a proteção divina. O nosso verdadeiro teto é Hashem, Deus.